O dia 4 da Copa América vê o Grupo C abrir os trabalhos com a partida entre Brasil e Peru em Temuca. A seleção venceu todos os jogos desde a Copa do Mundo e segue em fase de transformação sob o comando de Dunga. E ainda tem um bom retrospecto contra os rivais. O Brasil não leva gols dos peruanos pela Copa América desde a derrota por 3 a 1 em 1975. Se somados os últimos três encontros, o placar agregado é de 11 a 0 para o Brasil. Os peruanos, por sua vez, não conquistam o continente desde 1975, mas sempre largam bem na Copa América. Eles foram imbatíveis nos últimos oito jogos iniciais, um recorde que começa em 1991. Na última edição, surpreenderam. Chegaram ao terceiro lugar, o melhor desempenho em quase 30 anos.